Olá pessoal, eu sou a Pongo. Esta quinta-feira, não percam o meu show no festival Mama, em La Cigala, em Paris. Então, venham, estou todas à espera, venham dançar com o Duro, venham partilhar boa energia, boa vibe com a Pongo. Venham, não percam, Pongo na casa, não dá para parar. Beijo!